Hoje o senhor falou sobre o poder do Espírito Santo e como ele muda a nossa forma de viver a vida. Esse perdão recebido de Deus afeta também os meus relacionamentos? Ah, sem dúvida. Uma vez que a pessoa se sente perdoada, uma vez que ela tem consciência de que ela foi perdoada por Deus, a vida dela muda completamente. Porque há pessoas que têm tudo na vida, menos uma consciência tranquila. E que à noite se deita para dormir em lençóis de seda, em mansões, em lugares caríssimos do mundo, mas com o coração apertado, inquieto, incerto com relação a Deus, ao futuro, por causa dos pecados cometidos e a falta de certeza de perdão. Não tem nada mais importante na vida do que você ter certeza de que foi perdoado por Deus. Isso dá coragem, dá ousadia e faz com que você possa perdoar outras pessoas, respondendo sua pergunta, Lázaro. Uma vez que eu sei que Deus me perdoou, eu também posso estender o perdão para pessoas que me ofenderam, que me magoaram. E isso certamente vai fazer a diferença na minha vida e nos meus relacionamentos. O pessoal que está nos assistindo, então, diante dessa sua fala, elas podem ficar em dúvida. Eu preciso, então, para receber esse perdão. O que eu preciso fazer? Isso. Aqui é importante você notar o ensino bíblico de que para que você receba o perdão, basta que você, arrependido, confesse a Deus os seus pecados e peça que Ele lhe perdoe por eles. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E uma vez que você é perdoado por Deus, você, então, vai sentir vontade de participar da igreja, da comunhão dos santos, de estar junto com aquelas outras pessoas que igualmente experimentaram o perdão de Deus. Então, uma vez que eu sou perdoado individualmente, diretamente com Deus, numa relação direta com Deus. Deus me imputa a justiça de Cristo, Ele me perdoa. E, em seguida, eu quero participar da comunhão daqueles que passaram pela mesma experiência. Quem é perdoado, ele vai querer ser igrejado também, estar junto com os irmãos em Cristo, igualmente perdoados. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto